Tairek aqui, visão aberta, que venha a vinheta! A próxima vez que tivermos um problema ou um fato que nos leva a uma possível rivalidade, o que eu quero dizer com isso? Você está migrando do amor para o ódio. Você já perceba isso e chame o outro para ficar ombro a ombro com você. Porque o fato de você colocar o outro ombro a ombro com você não vai gerar sentimento de ódio e suas variantes. Então, fique atento. Se na primeira vez não conseguir, persista. Você verá que a sua vida melhorará muito mais rápido quando você trouxer o outro ao seu lado como igual, ombro a ombro, e olhar para a ideologia, olhar para o erro, olhar pelo embate que ocorreu e falar, por que isso está gerando esse conflito entre nós? Por que estamos tendo um embate? O que nós temos para aprender com isso? Então, o exercício é incorporar na sua vida o entendimento de tratar todos como iguais e chamar para o diálogo para entender por que o conflito está se instaurando. E o conflito já deixa de ser instaurado? Quando você já começa com aquela colocação muito importante. Respeito sua opinião, mas vou em outra linha de visão. Vamos entender o que está acontecendo para ver qual é o entendimento que podemos chegar? Ou, neste momento, nós estamos divergindo. Espero que, no momento futuro, nós entremos em processo de atração, de convergência. vamos refletir, vamos nos entender, vamos olhar para a questão e lapidá-la para se tornar uma coisa melhor que gere atração e não repulsão. Nós não podemos entrar mais nessa energia do nós contra eles. Em momento algum. Somos iguais. Não tem nós contra eles. Porque, a partir do momento que eu entro nessa energia do nós contra eles, é rivalidade. Se é rivalidade, é ódio. Vamos acordar, turma. Não tem petista e bolsonarista. Tem gente acordada e tem gente não acordada. Tem gente operando no amor e tem gente operando no ódio. Não pode mais isso. Por isso que eu já falo há muito tempo, inclusive no meu vídeo, que vai ter card aqui em cima, que eu falo sobre espiritualidade e sociedade, eu estou falando que não tem separação entre o espiritualista e a sociedade. Porque nós chamamos de nos desenvolver. Não tem separação do espiritualista com a política. Porque faz parte da política, faz parte da arte de governar, a transformação do ser humano. Vamos acordar, gente. Não é mais assim. Porque, se eu não ficar atento ao que gera desagregação, eu não vou colaborar na evolução da sociedade. Se eu deixar o político fazer asneira, eu estou gerando energia desagregadora. Eu tenho que chamar o político, vem cá, não é assim, é sensado, você não serve o que você está fazendo. Você é um desagregador. Você não é um igual. Enquanto ele não entender que ele é um igual e que ele tem que fazer coisa boa, ele não serve para a função. É que nem uma empresa. Só que a diferença é que hoje, hoje, eu e você, não tínhamos a noção de que nós estamos na empresa da espiritualidade. Tem lógica, tem razão para fazer as coisas. E tem entendimento. E o equilíbrio só vem através da ação, da energia de atração, do amor, da luz. O papo está ótimo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e dê like. Não parece? Mas nesse vídeo nós falamos sobre Empatia, misericórdia e respeito, autoconhecimento e consciência plena, amor incondicional, autorrespeito, respeito, relações saudáveis, transformação pessoal, transformação da sociedade, aceitação, vida consciente, gratidão, felicidade e equilíbrio emocional. E o mais importante, plantamos, eu e você, a sementinha de um futuro muito melhor. É assim que nós vamos transformar essa sociedade. Você já tentou tratar a solução de algum problema, de alguma ideologia ombro a ombro e não frente a frente? Comente, isso é importante. E qual foi a sua experiência quando isso aconteceu? Comente. Inscreva-se no canal, ative o sininho e dê-me like. Visão aberta, Tyrek aqui, abraço cantante. Visão aberta, Tyrek aqui, agradeço por ter chegado até esse ponto. Deixe seu like, inscreva-se no canal e assista os vídeos da playlist. Um grande abraço cantante. Deixe seu like.